A pastora Nadir falou que os casais não podem gemer na hora do tchaca-tchaca-nabu-tchaca. Meu nome é Robert Sinistro do canal Máscara da Verdade e sejam todos vocês bem-vindos ao meu canal. No assunto de toda semana eu irei abordar apenas a verdade. Curta e compartilhe o meu canal, se inscreva e ative os sininhos para notificação. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom galera, mais uma vez apareceu a pastora Nadir falando que se os casais se gemerem, eles estarão pecando contra Deus e irão direto para o inferno se eles se gemerem alto na hora de fazer o tchaca-tchaca-nabu-tchaca. Bom galera, é muito complicado você acreditar em tudo que esses pastores ou falsos pastores falam, né? Bom, é muito complicado. Será que a pastora Nadir está falando a verdade? Será que o que ela falou está embasado na Bíblia? Bom, eu não me contive e fui assistir o vídeo dela e fui dar um pouco de risada com as bizarrices da pastora Nadir. Vou mostrar para vocês o vídeo. Dá uma olhada aí galera. Quando o senhor mandar eu falar, mandou que eu falasse sobre esses uivos gemidos na cama, glória a Deus. São uivos mesmo, gritos, como eu já vi, de vizinhos praticando a intimidade e os gritos vinham no meu ouvido das casas, dos vizinhos. Deus está falando desse escândalo. Deus não está falando, viu irmãos amados, glória a Deus. Viu cobras rebeldes, cheias de veneno, língua bifurcada, terra seca. Deus está falando de uivos, de escândalo na cama. Que nem os animais fazem isso. Você já viu um galo berrando em cima da galinha? Glória a Deus. Já viu? Glória a Deus. As cobras, os vanos, as rapazes, os chacais, animais berrando e fazendo escândalo na hora da intimidade. Glória a Deus. Não, não é? Pois bem, Deus está contra esse gemido em suas camas. Está aqui em José 714. Ai, galera, desculpa, eu não me contive. Essa pastora Nadir realmente é uma piada. Ela fala cada coisa bizarra. Eu vou te falar. Como é que pode, como que pode ela dizer esse tipo de coisa, né? E a pastora Nadir ainda fala que Jesus ainda visita o quarto dela toda noite. E essa mulher aí é bizarro, sabe? É muito complicado as pessoas que assistem o canal dessa senhora. Eu acho que a pastora Nadir é um pouco que, um pouco não, né? É bastante doente mental, né? Porque a pessoa vim condenar, né? Ela condena as pessoas, joga as pessoas no inferno. Fala que as pessoas estão no inferno. Esses dias atrás aí ela falou que o Pelé e o Michael Jackson estavam no inferno. Ela disse que tem o dom e o poder de Deus para poder ver as pessoas no inferno. Olha, é complicado, viu? E pior que tem muita gente que assiste o canal dela, viu? Você vê o tanto de pessoa que está lá assistindo e acreditando no que essa mulher fala. Chega a ser bizarro, né? E é complicado, né? Imagina um casal não poder gemer na hora do tchaca-tchaca da mutchaca porque a pastora Nadir fala que se alguém gemer alto vai para o inferno. É muito complicado esse tipo de coisa. Vamos continuar vendo mais uma parte desse vídeo dela aí. Dá uma olhada aí, galera. Sabe os animais? Glória a Deus. Quando Deus falou, me usou para falar sobre a sexualidade, ele não estava com ação proibitória. Quer gritar, grita. Quer escandalizar na cama, escandaliza. Quer posições? Começando em cima do guarda-roupa, se embolando por debaixo da cama, atravessando a janela e caindo no jardim? Faça! Quem está te batando? Mas tu vai se embolar até o inferno. Glória a Deus. Porque além do livre-arbítrio, vai estar virada uma monstra lá para te agarrar na eternidade. O homem que vive entregue a si mesmo, sem freios, sem aprender a se refrear nos seus feitos, vai de mal a pior e vai para o caminho dos mortos. Cuidado. Glória a Deus. Tudo que Deus deu tem limite. Já viu um touro pedindo a vaca para mudar de posição? Já viu uma égua com o cavalo? Pedindo para ela se sentar assim, assim, assim? Hein? Para ela ficar de lá, de quatro ela já está, que é o normal. Já viu-se o cavalo pedindo burro, a mula? Pedindo a sua parceira para virar para frente, para trás, de lado, sentar-se em cima dele e outras coisas. Glória a Deus. É, galera, moral da história do que eu achei dessa declaração da pastora Nadir. Bom, na minha opinião, essa senhora é uma doente mental. Não sabe o que está falando. Realmente inventa essas coisas bizarras aí. E muita gente cai nessa palhaçada aí, porque realmente as pessoas não estudam o verdadeiro evangelho. Dá para ver que ela tem bastante seguidores nas redes sociais. E mais louco ainda são as pessoas que acreditam no que essa mulher fala, né? Porque realmente é perceptível que o que ela fala realmente não é embasado das escrituras. Ela até lê alguns trechos da Bíblia, mas é tudo fora de contexto, né? Quando você pega uma pessoa lendo as escrituras fora de contexto, a fim de enganar as pessoas, é complicado, né? E está aí para vocês mais uma das bizarrices e aventuras da pastora Nadir. Em breve nós vamos trazer mais coisas bizarras sobre essa senhora aí, né? Inclusive em alguns vídeos mais antigos dela. A gente vai mostrar para vocês muitas coisas bizarras que ela disse que viu no céu, né? A pastora Nadir, né? Que ela fala que foi ao céu várias vezes, fala que foi ao inferno várias vezes. Bom, se essa senhora é tão santa assim, para Deus ter levado ela do céu e do inferno várias e várias vezes, se ela é tão santa, se ela diz que Jesus Cristo vai no quarto dela todas as noites. Já que ela é tão santa assim, o que ela está fazendo na terra ainda, né? Ah, tem um vídeo dela que ela fala que o canal que ela fez foi ordem de Deus. Diz que Deus falou para ela que ela podia fazer o canal. Ela disse que pediu a direção de Deus e Deus permitiu que ela fizesse um canal no YouTube. É bom, um negócio desse? É isso aí, né? Como diz o velho ditado, né? Malandra, malandro e mané, mané. Trouxa quem acredita nessa senhora aí. E ao meu ver, essa senhora é uma pobre coitada, né? É uma, vamos dizer assim, uma mulher doente. Precisa se tratar. E mais doente ainda são essas pessoas também que seguem essa senhora. E realmente é muito complicado, né? Muito complicado porque muitos deixam de acreditar nas escrituras sagradas para acreditar no que essa mulher fala. Bom, galera, se vocês gostaram do meu conteúdo, mais uma vez eu peço para vocês aí curtirem, compartilharem o meu canal. Inscreva-se, dê o seu like, ative o sininho. Dê o like, galera. O like é muito importante para que os meus vídeos possam ser mandados para outras pessoas e possam chegar novos vídeos para vocês também, ok? Desejar, desejo boa sorte e até a próxima. Tchau, tchau.